E fala galera aqui fica Henrique Coriço ou né Henrique Kids né que eu tô jogando Alex Kids de hoje Vai ser esse o vídeo, é vai ser o jogo dessa vez né e galera hoje eu tô aqui pra fomentar aqui com vocês É morrendo logo no começo aqui Fala galera hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre uma paraíba Eu não tô aqui né que eu acho que talvez você esteja vendo esse vídeo Deve tá, deve tá um pouco de querer me matar né Porque eu fiz um vídeo, sei lá, falando Eu acho que galera vai falar que eu tava defendendo o RK Player né Esse, esse era o argumento né Do público e não, eu não tô defendendo Eu tava mais falando sobre algo pra parar mesmo com essa porra Que não, isso aqui pode dar merda e né Que agora eu não escuto né Que que adianta eu falar né Mas assim, hoje eu tô aqui pra dar um vídeo sobre uma paraíba assim né Que já tava me sendo um pouco meio irritado Em questão não é sobre o RK Em cima sobre a galera aí que é mano Puta que pariu mano Vai se mano, a moral velho Eu, eu, eu dá vontade de falar isso mesmo no meio do vídeo Vai se tomar na, vai se, mano porque é assim cara, na boa Eu entendo que, na doida eu entendo, eu vou tentar fazer aqui um negócio aqui Eu entendo que o cara, você né, tá esperando tanto assim o RK Player se pronunciar né E tal, essas coisas né E tipo, eu já tava até aprendendo fazer outro tipo de vídeo Eu acabei lançando aquele vídeo lá do Sam, Sam Chiffre né Que o cara fez um meme lá do suco de pau né Eu entendei, é, na verdade era um, era um VIM Era um tutorial de como fazer VIM É, basicamente, pode deixar o link aí no, do canal do cara aí né Porque o cara que não, o cara vai me matar aí no, nos vídeos né Fala que eu roubei o vídeo dele, mas não é, tá estranho né Mas assim cara, o que eu tô querendo dizer aqui É que, assim, que você tá ligado no, no tempo né Que a meia tá rolando, já viu o vídeo do Gabi, viu o vídeo do Rick, viu o vídeo, até do Victor Miller Na moral, todo mundo tá, todo mundo, abandonou o RK Play Mas assim galera, você tá ligado no que que o RK Play fez Mas eu deixo brincar que eu tô nem aí pra essa bolsa Quanto a nossa nova bolsa Né, essas coisas assim Eu não tô cagando pra essa bolsa Mas galera, pelo amor de Deus Na boa, você quer descontar aí alguém? Desconta, mas fica vendendo essas merdas E eu não tô querendo defender que o RK Play não Como todo mundo pensa né A verdade o último vídeo ser sobre o RK Play, né Que você tava falando de um bagulho que tava ficando muito chato, né Que parece que você vai ter que dar o nome do cara Imagina se fosse o seu canal, cara Seu canal com essa merda aí de expose Tipo, é foda, né Os hipócritos já fazem expose Na hora de tomar expose Fica se doendo pra caramba Porque tomou expose do sei lá o que Acontece Na verdade, nem vai ser aquele arrombado Aquele filho da puta Que fica dando expose Mas a questão é que o cara fica Ai, sai do fake Cara, você pode ser um cara mó de boa Você pode ser um cara Full, sei lá, de boa Não tá fazendo nada Tá ali Provação do vídeo normal Mas é uma criança, né Que, sei lá Pode não saber do caso do RK Play, né Que é assim O RK Play fez essa merda Mas, cara Tipo, foda-se, tá Foda-se A merda aí Porque é engraçado, né Assim, o barulho lá do Black of Matter, né Tava todo mundo defendendo banhido Tava todo mundo na parte Que defender é arrombado aí de urra De rua, né Votar no Lula Fez o E fez aquele meme lá Faz o E fez o L do nada Foi até interessante Mas na hora de Tipo, o cara não tem nada a ver O cara só foi Vi o vídeo do RK E... Sei lá Só Só isso E comentou de boa Mas nada Participou Estilo de comentário Sai do fake Mano, tem que, sei lá A pessoa só tá comentando o vídeo Só tá querendo Curtir o vídeo Sabe se é o RK Pode tá vendo E, cara Uma coisa também Analisando assim, né O que a galera faz Tipo, tem muita gente Que fala aí Que o RK Ignora o chat de live Eu analisando bem Assim, na live dele Falou Eu vou assistir a live dele Aqui no YouTube mesmo, né Porque o cara Parece que não vai no Twitter No Twitch, né Eu falei É uma plataforma roxa Eu falei Que ele lê Mas ele não lê O comentário Tipo O comentário da galera Que tá É... Tipo Ele lê o comentário da galera Que tá curtindo a live E você tá te perguntando Como assim? Bem, não dupa que você tem um monte de hate Se engano E você não quer Enquanto esses hate Você ignora Qualquer tipo de hatezinho Eu sei Pode ter Vai ter gente usando Como argumento, né Que também tem os fãs do RK Play Mas assim, cara Tudo tem Tudo Um dia o RK pode se pronunciar Pode se pronunciar Pode, né Mas No caso Dependa E coisa Então, cara Pelo amor de Deus Mas Isso não vai ser o caso Assim Do Sobre o RK vai se pronunciar Cara Eu sempre te perguntando O que o RK vão ganhar com isso, né O RK vão ganhar o que? Vão ganhar nada Porque sei lá O RK tá enciando saco Pra pronunciamento Tá Eu quero saber O que o cara Que pede O RK Pra se pronunciar Por que ele não foi Pedir o dono Lá do morro Pra ser pronunciado Do irmão Dei que morreu Ah É que esse Cara sem dono Tem medo, né De morrer, né Então Esse foi mais um vídeo Espero que tenha gostado Se gostou De seu like Por favor Paz de comentar Sai do fake Ou sei lá o que Porque Que pra sair do fake Tem Pra usar Conta fake, né No No Youtube Pra xingar, né Então é isso que falou Fui Tchau